Olá, olá! Vamos para mais um descritor, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do descritor 7, que fala resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilo, grama, miligrama, litro, mililitro, e aí vai, né? Então, por meio desse descritor, a gente pode avaliar algumas habilidades aí dos nossos alunos, tá? E uma delas seria solucionar os problemas por meio de reconhecimento de unidades de medidas padronizadas como o metro, centímetro, grama, quilograma, e aí vai. Outra habilidade seria de resolver problemas envolvendo transformações de unidades de medidas de uma mesma grandeza. Só que, cuidado, professor, a gente tem que evitar aqui o trabalho de conversões desprovidas de significado prático. Por exemplo, quando a gente pega o quilômetro e joga para milímetro, não tem muito significado para o aluno, né? Então, a gente tem que fazer transformações que tenham um significado maior aí para as nossas crianças. Outra habilidade seria de compreender a ordem da grandeza das unidades de medida, mas por meio de problemas também contextualizados com a comunidade a qual a escola está inserida, tá? Reconhecer, lógico, a base 10 como fundamento das transformações aí de unidades, tá bom? E aí, deixa eu passar aqui, olha só, nós temos algumas sugestões, né, que facilitam a aprendizagem dessa habilidade, como, por exemplo, resolver problemas práticos que se apresentam a todo momento. É outra coisa, estimar distâncias entre dois pontos, escolher quantidade de produtos ao fazer compras em supermercados e farmácias e outros. Assim, o aluno, ele vai poder verificar a questão da observação, né, de uma grandeza, ou seja, o mesmo objeto mude posição de forma ou ele pode permanecer constante aí, tá bom? E um exemplo de problema prático é esse que está aqui apresentado, olha só. Ao usar uma régua de 20 centímetros para medir uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes no comprimento da mesa. Ele multiplicou esses valores e encontrou 540 centímetros. Em metros, o comprimento dessa mesa é D. Olha só, nós utilizamos situações corriqueiras para trabalhar conceitos. Aqui nesse problema, a gente pode apresentar a tabela de grandezas e medidas para trabalhar a transformação de valores, porque a gente precisa facilitar a vida do aluno. Então, aqui, ó, com essa tabela, a gente coloca, ó, 540. Automaticamente, 540 centímetros, nossa vírgula está aqui, ó, em centímetros. É somente a vírgula que move na tabela. Se eu vou transformar para metro, ela sai do 540 e ela anda aqui, ó. Então, ficou 5,4 metros. Certinho? Vamos ver mais um. Olha só. Uma garrafa de refrigerante tem 2,5 litros de capacidade. Quantas garrafas iguais a essa deve-se comprar para completar 10 litros desse refrigerante? A gente deve trabalhar também o estabelecimento da relação entre a medida de uma data grandeza com um número. Esse aqui é um aspecto de fundamental importância. Por que também por meio dele, né, gente? Que o aluno ampliará o domínio numérico dele. E aí ele compreenderá que as medidas têm um caráter de precisão que deve ser respeitado. Uma dica é a gente dividir a turma em grupos, criar estações na sala, né, com desafios. E aí a gente pede que eles façam a leitura da questão, que eles conversem primeiramente entre si, que eles registrem o pensamento deles e a forma de resolver. Depois, eles relacionam, é, de rotacionarem todas as estações na sala, a gente vai pedir que eles apresentem as soluções de forma como chegaram ao resultado. E aí, legal, professora, é a gente analisar como todos os grupos pensaram, verificar se eles executaram da mesma forma. E aí, por exemplo, esse aqui é um exemplo de exercício que a gente pode pôr em uma rotação. A alternativa aqui, ó, se uma garrafa tem 2,5 litros, quantas garrafas iguais para completar 10 litros? Ele vai perceber que vai chegar a 4 garrafas, mas pode ser que cada grupo faça de uma forma. Um pode pegar 10 litros e dividir, e dividindo pelas alternativas. Outro pode fazer a soma, outro pode fazer a multiplicação, 2,5 litros por 4. O importante é que eles cheguem no resultado correto. E, mais importante ainda, que todos os grupos verbalizem a forma do pensamento. Outro exemplo de questão, ó. Abaixo estão listados ingredientes para fazer um delicioso pão de queijo. 500 gramas de polvilho doce, 300 mililitros de leite, 150 mililitros de óleo, 2 ovos grandes, 4 copos de abelicão de queijo minas, meia cora ralada e óleo para untar. Para fazer 3 receitas iguais a essa, serão necessários. Vamos ver a questão do polvilho doce. Polvilho doce, uma receita é 500 gramas. Então, de muito provável, eles vão fazer 500 vezes 3, que vai dar 1.500 gramas. Aí ele tem que trazer a transformação. Por quê? Porque ele vai achar 1.500 gramas, mas as alternativas estão em quilos. Então, ele vai precisar da tabela. A tabelinha é bem fácil, é só movimentar 1,5 kg. Importantíssimo que cada grupo fale como fez essa transformação. Outro exemplo, ó. Mesma coisa, né? A receitinha. E aí vem, com 1 litro de leite, é possível fazer quantas receitas iguais a essa? Gente, ó. Primeiro, 1 litro de leite, ele vai transformar em mililitro. Então, 1 litro de leite é igual a 1.000 mililitros. Daí, a gente sabe que se ele pegar, por exemplo, se ele for pelas alternativas 2, 2 vezes 300, né? Por quê, né, gente? 300 ml que vai em cada um. Ele vai ver que dá 600 ml. Ainda dá pra fazer mais. 3 vezes 300 dá 900. 4 dá 1.200. Espera aí. Opa, 4 já passou. Então, é possível fazer 3 receitas iguais a essa com 1 litro de leite. E é importantíssimo que cada grupo comente como pensou. Percebem, né, gente, que esses desafios são fantásticos. E pra gente fazer de uma forma diferente, sem ficar pondo em lousa, vamos fazer as rotações em sala de aula. Eles amam passar por isso. Olha lá. Para levar seu filho à escola, Marcos percorre todos os dias de carro uma distância de 8,6 quilômetros. Essa distância equivale a... Observe que as respostas estão em metros. Então, primeiro ele vai pegar. Se 1 quilômetro é 1.000, 8 quilômetros, 8.000. 1 mais 600 metros, 8.600 metros. Alternativa C. Importante que eles façam, que eles verbalizem o pensamento deles. É claro, né, gente, que a estação rotacional, ela é uma sugestão. Ela é bacana, porque dá pra ser realizada tanto na sala, quanto em casa, quando você dispara, né, de forma online aí pros alunos. E como sempre, você precisa contemplar questões que envolvam o descritor 8, tá? Não podemos esquecer de fazer as correções comentadas. O feedback é importante, tá? Abraço a todos. E aí, comenta se você colocou em prática as estações contacionais aí, tá bom? Um abraço e até nosso próximo encontro.